Fala galera, estou trazendo para vocês hoje a classificação do Brasileirão 2020 Série B, 25ª rodada. Antes de começar o vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem o like. Obrigada! Vamos para a classificação. Primeiro lugar, Chapecoense com 50 pontos. Segundo lugar, América Mineiro com 44 pontos. Em terceiro lugar, São Paulo Correia com 41 pontos. Quarto lugar, Juventude com 40 pontos. Quinto lugar, Cuiabá com 40 pontos. Em sexto lugar, CSA com 38 pontos. Sétimo lugar, Ponte Preta com 37 pontos. Em oitavo lugar, Havaí com 36 pontos. Em nono lugar, Confiança com 36 pontos. Em décimo lugar, Guarani com 34 pontos. Em décimo primeiro, CRB com 33 pontos. Em décimo segundo, Operário com 33 pontos. Em décimo terceiro, Brasil de Pelotas com 33 pontos. Em décimo quarto lugar, Vitória com 32 pontos. Em décimo quinto lugar, Paraná com 29 pontos. Em décimo sexto, Cruzeiro com 28 pontos. Em décimo sétimo lugar, Náutico com 24 pontos. Em décimo oitavo lugar, Figueirense com 22 pontos. Em décimo nono lugar, Botafogo SP com 19 pontos. Em décimo lugar, Oeste com 15 pontos. Espero que tenham gostado da classificação. Fique com Deus. Obrigada e até o próximo vídeo.